Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo pintando o castelo. Quem não viu, quando terminar esse vídeo, corre lá no canal da Laura para ver montando esse castelo, como é que a gente fez esse castelo. Foi muito difícil, muito, muito. Foi muito difícil, mas ficou lindo. Mas não, peraí. Antes já deixa muito like. Gente, a gente já tinha tanto papelão que até sobrou a brinca aqui, olha. Olha que até sobrou. É, sobrou para a gente poder fazer mais coisas. Olha como é que ficou aqui dentro. Os cômodos, né? Tem coisas aqui dentro já. O Gabriel deixou um balde ali dentro. É, tem essa aqui. É, tem essa aqui também. E deixa eu falar aqui. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente faz um vídeo dormindo no castelo. Ou então mobiliando o castelo. Deixa a ideia. Deixa a ideia, pessoal. O que vocês querem que a gente faça com o castelo. Isso aí. Então, bora pintar. Bora pintar. Bora pintar. Tem coisas para pôr ali dentro. Será que cabe em sofás? Sofás dentro? Não, sofá de papelão. Espera aí. É um sofá de papelão? Tem um sofá de pelúcia deles lá em cima. É, você pode fazer um sofá de papelão. Tá, vai. Vamos mostrar aqui as tintas que a gente tem. Elas tem o marrom, o preto, o azul claro. É, não achei. Eu não achei a quinta rosa que comprou. Rosa e roxo. Eu não achei. Acho que eu não achei a quinta rosa. A frente de rosa. E a porta roxa. E a porta roxa. É o que eu estou fazendo. Você vai fazer isso? Conta aí, Laura. Como é que mistura as cores? Vamos lá. Rosa. Vai lá, Helena. Você vai fazer o roxo, tá? A Laura faz o rosa e você o roxo. Mas eu não sei fazer roxo. Mas aí a irmã te ajuda, tá bom? Pega o pincel e vai misturando, ó. Posso misturar? Pode. Vai virar rosa mesmo? Não. Hum, não. É porque tem pouco branco. Não. Olha. Vai. Mãe! Não é pra virar rosa e açúcar? Falta beber, você não quiser. Então põe mais um pouco de vermelho. Dez horas depois, põe mais um pouco de vermelho. Vai virar rosa. Não, vai. Vamos misturar, vai virar rosa. Deixa eu pegar o rosa. Olha lá, tá virando rosa, gente. Amor de Deus. Não se aguenta, né, Laura? Dá pra misturar. Não se aguenta, né? Tem que misturar também. Papo é mais vermelho. Nós vamos terminar de misturar aqui e já voltamos. Ó. Pronto. Fazemos a cor. Podemos? Calma, vamos fazer o primeiro teste de tinta aqui, ó. Uau. Uau. Pode? Pode? Cara, ficou lindo. Pode? Eu posso pintar aqui? É, não é. Não pega muito tinta. Não pega muito tinta, senão fica no chão. Opa, tudo bom? Vai pintar lá dentro. Cadê, Lina? Já veio, Lina? Vai lá, Lina. Pega mais tinta, Lina. Mais tinta, Lina. Mais tinta, filha. Olha lá, que linda. Muito bem, meninas. Olha como tá ficando bonito. Cara, vai ficar lindo, hein? Sério. Tomara que fique, né? É. Tomara que fique. Vai dar um trabalhinho esse negócio aí, hein? Será? Dois dias depois. Não, eu acho que não. Olha aqui como é rápido. Espera aí. Deixa eu filmar de longe, eu vou até ficar. É, filmou de longe. Você tá aí, você tá... Mas já tá a diferença, hein? Nossa, como fica bonito, hein? Sério? Deixa eu ver de longe. Deixa eu ver. Tá ficando lindo. Oh, que legal. Gente, sério. Eu acho que eu nunca mais vou querer desmanchar esse castelo. Então, vamos lá, meninas. Vamos pintando. Vocês acham que eu devo um dia desmanchar esse castelo? Eu devo deixar o castelo pra sempre aqui na sala. O que vocês acham, meninas? Nossa, eu já me sujei de tinta, né? Deixar o castelo pra sempre. Deixar o castelo pra sempre. Mãe, eu tô juntando aqui a tinta. Tem que pegar a água na tinta e eu tô juntando. Tá bom. Olha o tamanho do rolinho que sobrou pra mim. Vou pegar aquele rolinho de pintar a casa grandão, sabe? Aí ia ser boa. Pra ajudar vocês. Aí ia ser top. Olha, Helena, como a Helena tá pintando. Que capricho, hein, filha. Parabéns. Que linda. Já voltamos pra mostrar mais pra vocês. Ó, tá mudando, hein? Acho que deixa secar um pouquinho pra ver que se tudo não falha, então retorca, né? E lá perto do chão também tem que ser confissão nenhuma, que não tem que dar o chão, né? Cara, ficou muito legal. Sério, eu não imaginava. Eu quero abrir tudo, hein? Eu achei que ia ficar meio sem graça, assim. Tipo, na hora que secasse, eu achei que ia sair meio que a cor, assim, sabe? Não ia ficar forte, assim. E eu achei que a gente nem ia fazer um rosa tão bonito. Esse rosa foi feito ainda, hein? É, eu que fiz. Foi feito há quatro anos. Foi uma confusão esse rosa aí. Foi mais franca, foi mais franca. E vai, pô. Mas deu certo. E faltou, hein? Faltou. Já fiz mais um monte de rosa, né? Olha essa obra-prima. Sim, agora a gente vai fazer o roxo. Tá lindo demais isso. Vocês vão fazer o roxo e vão passar o roxo aonde? Helena. Na janela, na porta e na janela. Nas duas janelas da lateral e na porta? Na porta. Tá bom. É com os roxões. Como é que faz o roxo? Vem aqui aprender, Helena. O roxo é vermelho e azul escuro. Azul escuro. Muito bem. Eu acho que a gente pode fazer vermelho, azul escuro e azul claro. Entendeu? Sim, é assim. Fica um... Mas pode pôr vermelho aí, filha. Tem que fazer... Não, é assim. Eu já fiz, mãe. É verdade. Desse jeito. Ah, é porque é a quantidade certa? É. Então vai. É, pode vir lá no foguete. Vai ficar dentro desse cor. Um, dois, três, quatro, cinco pingos de vermelho. Quatro pingos de azul claro. Vou pôr um pouquinho demais. Eita, Helena. O que aconteceu? Cuidado, tinta fresca. E três pingos de azul escuro? É. Vai ser isso. Deixa eu pôr mais um vermelho porque eu... Posso ver o teste, mãe? Vai. As duas fazem o teste. Ó, cuidado. É na porta e na janela só, hein? É na porta. Olha na porta. Na porta, vem. Vai, vai, vai. Junto aqui. Esse rolinho não está de verde. Está de verde. Vai lá junto com a Laura lá. Eu pego o pincel. Vou fazer o teste. Podemos pegar? Pode. Espera com o rolinho. Eu vou pintar a janela e a porta de roxo. Olha, está com a agulhinha aqui, Minas. Posso falar, mamãe? O Daudo está no pintal a parte de roxo. Vai, Helena. Ai. Helena, abre em cima mesmo. Abre a portinha. Abre a porta. Olha, mamãe. Está bonito, hein? Está legal, né? E como vai ser essa lateral? Um laranja? A gente vai pintar azul colorido, né, meninas? É. Gente, agora é sério. Aqui, ó. É uma ideia simples, fácil, que vocês podem fazer em casa e as pessoas querem comer. É um par de dias de diversão, né? Porque é um dia para fazer, um dia para pintar, um dia para dormir. Dá para brincar um monte. Dá para brincar muito. E até para desmanchar vai ser um dia. No caso vai ser, não sei que dia, né? Vai dar uma dó, né? É, então. Eu também acho. Eu posso pegar minhas tintas? Claro, meu bem. Olha, a mãe está vigiando. Já pintou a janela aqui. Vamos ver, as meninas. Como estão? Olha. No máximo, eu só consigo pintar isso. Papai, te ajuda, vem cá. Papai vai te ensinar bem que eu pinta aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, filha. Para pintar aqui perto da portinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar a corda toda para dentro. Olha aqui, mãe. Vai. Filho aqui, eu vou juntar ela. E aí, Laurinha? Está dando? Está ficando lindo? Verdade! Gente, sério, está muito lindo. E agora as torres? Gente, eu estou olhando. Vocês querem pintar tudo colorido. Que cor vocês querem pintar a torre? Amarelo! Será que ele vai ficar bom de amarelo ou branco? Amarelo. Amarelo. É? Amarelo. Branco é colorido, mãe? É. Ai, mas é que fica bonito. Ixi, eu acho que a gente vai ter que pintar aquela parte ali, ó, de rosa. Assim lá atrás, né? A lateral aqui, assim, ó. Assim aqui. Aham. Tem mais rosa lá atrás também. Agora todo mundo empenhado na amarela, hein? Fala com você, Caio. Eu sou o cameraman. Não. Não. Não são de telhados agora, hein? É, as torres. Ainda bem que a gente deixou elas soltas, né? Porque ia ser difícil pintar lá em cima, né? Para as meninas, sim, né? Para você também. Ela também. Baixinha. Baixinha, nem tudo. Mas eu acho que vai ficar legal, hein? Vai ficar bem bonito. Lembra da Mônica? Baixinha, nem tudo. E aí, gente? Está divertido? Sim. Olha. Está ficando lindo. Pois, parabéns, hein, meninas? Claro, está bem legal mesmo. Obrigada. Até eu também. Como é que é aí, mamãe? Está bem legal de pintar. Voltando. Sério. Olha, a gente fez com papelão. A gente não comprou. Claro, papelão especial. A gente fez com papelão que a gente tinha em casa. Caixa de televisão. Caixa de televisão. Caixa de mudança. Caixa de geladeira. Caixa de mudança. Caixa de banco. Banqueta. Caixa de cadeira. Caixa de tudo. A gente não comprou em peça especificamente. Caixa de tudo. Lá dos Estados Unidos é muito tempo de guardança. Caixa de usamos agora. Olha, a gente vai gostar de usamos. É porque a gente fez um vídeo, né? A gente sabia que um dia ia usar. Sabia. As meninas queriam muito fazer. Faltava tempo, né? Agora a gente conseguiu arrumar um tempinho para fazer para elas. Né, meninas? Aham. E valeu a pena? Não é, Helena? Tá legal? Valeu a pena? Muito a pena. Então capricha aí. Aham. Ai, meu Deus. Eu já vim sem dois lados. Parabéns. 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 Vai lá, Lica. Olha, trabalha em equipe, hein? É. Tô gostando de ver. Tá ficando lindo, hein? Olha lá. Eu pintei o meu triângulo. O triângulo da Helena e agora eu tô pintando o triângulo da mamãe. Muito bem. O papai também. É que esse triângulo é o triângulo do papai, entendeu? É que ele é preto, eu nunca pintar. Ah, tá bom. Já tem dois de cima, tem um aqui e esse é o último. Acabou? Meu rosto tá pintado? Não. Mas sua mão tá. Põe aí, mamãe. Põe você em cima. Olha aí. Acorda a minha mão. Mãe, olha aqui. Olha aqui. Nossa senhora, a gente é o chão, o sofá. Tá tudo só por aqui. Nossa, mamãe. Você que tava brigando comigo com a Helena pra não pintar o chão, olha que você pintou. Eu e a Helena não. Ai, meu Deus. O quê? Pintei o chão, nem vi. Ah, gente. Tá muito bonito. Tá muito bonito? Sim. Nossa, gente. Eu vou lavar a minha mão. Já põe as portas, janelas, parede estreladinha, agora tá na lateral de verde. Olha, trabalha em equipe, hein? Falta só. Esse aqui é tipo aquele irmão da obra, sabe, irmão? Só falta você, velho. Deixa eu ver de longe. Tá ficando bonito. Agora sim. Nossa, ficou bonito rosa, hein? Porque se põe ele deu uma... Ele ficou mais vivo, né? É, tomara que o amarelo fique vivo também. Esse amarelo tá fraco. Tadinho. É, o amarelo tá bem forte. Tadinho. Se não eu passo a segunda mão dele. Daqui a pouquinho. Já, já, né? Deixa ele comigo, você vai. Quer mais que tem, Helena? Quer mais que tem no prate, mamãe? Quer mais que tem no prate, mamãe? Qual que é? Verde ou... É o verde? Tá com a mamãe. Verde escuro? Pode pôr bastante, mamãe. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ih, mas se nem pôr, você não pôr, vai faltar. Quer só ver? Você tá pondo direto na fonte aí pra você? É. Olha o que a mamãe fez, meninas. Depois briga comigo e com a Helena. Hahaha. Então vamos lá. Já voltamos. Pau. Tem gente! De novo carro e aeti ruthless! Metowane e enviatos! O segundo carro, porquete tudo isso. Tá vendo que era. Paquete tudo aqui. Testa chines e ca anarchista tá... andando pôs. D southern itboard típico. Testa chines e levemente arroies. E aí Olha esse Laranja Tá lá no chão Tá no chão Pode usar isso aí Traz pra casa Esse foi eu que enxerguei Muito bem, então vai Trabalhozinho Tá saindo do meu vidro Gente Quem diria sua decoração Assim, Dona Jéssica Minha sala de estar, né? Muito cuidado, Elinice Que vale a diversão Ó, daqui uns anos eu não vou mais ter essa decoração Já pensou? Pense comigo Mas vai ter essa recordação Ô Mara, você nem precisa pagar O arquiteto ali, isso mesmo não faz Vai Tita pro chão Laurinha Dá essa aqui, né Tá Laurinha Dá essa aqui, ele tem um rosto aqui, tá filha E depois liga com a gente Não tem nada Eu limpei tudo, olha lá do outro lado Nossa, parabéns, tá limpinho mesmo, hein Olha lá, tá Tá vendo, pessoal? Pessoal, é fácil de limpar de itaguacho É bem fácil, né É diversão Os crianças se divertem, os papais se divertem E rende umas horas de distração, hein, gente Quer dizer, horas não, dias É verdade Depois outro dia Se a criança gosta de ver tablet É isso que nos traz Pessoal Acabei de fazer umas tacas Taca aqui Ei, vocês querem que a gente faça um vídeo pintando por dentro? Talvez Não Não, a gente pode terminar depois Se tiver a nossa peça terminada É assim Depois a gente mostra por dentro É um vídeo decorando com caneta preta fina Decorando sim Decorando Fazendo com os móveis Aí a gente já vai estar com o dedo pintado Não, eu falo decorando assim Eu vou pegar uma caneta preta fina A gente vai pegar tudo bem Ah, mas aí o pessoal vai ver Vai ver no vídeo Vai ver no vídeo o que a gente fizer decorando Isso mesmo Se a gente for fazer mais detalhes, né No caso agora a gente vai pintar só por fora Então tá bom Manda ver aí Na verdade, deixa pra mim pintar aqui Que eu não pintei nada Ai gente, eu não pintei nada Meu Deus Choco, vem aqui a pontinha pra você, filha Dá aqui, papai com a pontinha pra você Ainda bem que meu braço é quentadinho Acabou, né Não Não, mas deixa essa parte pra mim, por favor Não, deixa esse pontinho pra ela Toma, Nica Tem uma sentida aqui, vai Deixa eu apertar mais, né Um pouquinho aqui Até o que você vai me rodar Pronto Eu acho que tá bom Aperta mais, filha Agora a gente vai mostrar pra vocês como ficou o geral Tudo Terminando 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 E... Terminou Parabéns, pessoal E eu apresento pra vocês Ahhhh Nosso castelo Ficou lindo Olha isso, gente Ficou maravilhoso E aí, deixa nos comentários Olha lá Deixa nos comentários o que vocês acharam Olha Tchau Olha, ainda tá secando aqui essa parte verde Mas olha que lindo que ficou Ficou muito colorido Oie, cadê você? Oie Agora eu vou mostrá-la do outro lado Olha lá E do outro lado Tcharam Olá 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 Olha, tá secando também, gente Eu vou tentar sair sem pintar Vai, aí tá seco já Vamos despedir então Pessoal Vem cá, despedir Pessoal, então O vídeo de hoje foi esse Olha que lindo que ficou Vem cá, dá tchau Olha lá a Laura Tcharam Tcharam Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa Um like Não Um like, não Um like, não Um like Um like Um like gigante, ó Faz uma bolinha aí É Um like Vocês gostaram? Vocês gostaram muito? Sim Sim Então, pessoal Até o próximo vídeo Super beijo Tchau 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 Tchau